O que é o Ministro de Comércio? 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 O Ministro de Comércio? O que é o Ministro de Comércio? O Ministro de Comércio? O Ministro de Comércio? O Ministro de Comércio? O Ministro de Comércio de Comércio? O Ministro de Comércio? O Ministro de Comércio? O Ministro de Comércio de Comércio? O Ministro de Comércio? O Ministro de Comércio de Comércio? O Ministro 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 de Comércio? bem que a deubique lá mas bem que eu como ele e deputado a Osnagre na Missal mas ele e deputado em termos temporários porque saiu na impossibilidade de Bades empanhe aqui funções e ele saiu com ele e subiu mas até ele ainda ninguém castra de indicar que papel de Sécuna, o perigo que Sécuna não representa, não só para uma pandemia G15 não só para uma pandemia G15 Sécuna representa Sécuna balestrada representa um perigo estrondoso propriamente para a presidência da república ao contrário que tudo tinha se falado como a DOCA recebe 30 mil euros DOCA pediu-se-se-socorro-desculpa DOCA reconciliou-se-se-so o que é mentira, Guilherme se forta-me na mistur-se a mim minha caráter, minha dignidade minha sobrenome e que é fácil para eu comprar e que é fácil e a mim sempre vou falar com uma não é que para a camarabé e posiciona daquele lado que a minha doca não é posiciona não fiz a mais uma vez contando-se-se-socorro-desculpa um coba-se-ma-me não é perigo-desculpa-la porque se-ma-me com coba e que tem coba nem se sobrou porque eu tinha coba-se-me muito menos se-ma-me lá que me pide o perdão não quero depender aquilo lá porque me pedi se sobrou perdão mas não é que eu tinha de cima a mim ou não é propriamente também um coba-se-me porque o presidente da república e minha família não tem graças familiares mas tudo dito-se-pontando-doca como a conta tem informação de tudo o que é que lhe aconteceu na presidência não problema a mim que cherninho a mim que se soquei nos últimos tempos e que dito encontro coadhado coassistido onde é que se soquei como mandei-se-o-mã vários dirigentes 14, 15 ou 16 que mandei-se-o-mã o que é que se soquei